José Luís Oliveira Lamenta Teves, o desorganizado, nebe governo Ratudo, para o público, lhe-ru-se a publicação dados COVID-19. Tu e José Oliveira, situação em Ratudo, no Mons, para o público, quando a fraqueza a governança, o de combate COVID-19. José Luís Oliveira, até e-ten, tu e-riarquemente a ministra da Saúde lhe obedece a decisão, o se-sefe e o governo, nebe decidir o centro, integrado gestão crise, mas fontes oficial, onde anuncia COVID-19, e a Timor-Leste. Mas bem, pelo amor, se é interesse político ruma, o de ramos o desentendimento, o se parte, centro, integrado gestão crise, o ministro da Saúde, nebe la coopera malo rodillaco, onde fosse resultado, transmissão, pandemia, COVID-19, nem. Será que de propósito lhe obedece a ignorância? Lá tem ralo serviço. Agora, de propósito, ela ruma, se jogada política ruma, estamos ministras, nem os partidos, agora, as situações, se tem que bloquear mal, se tem que, 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 se tem que sentir triste. Mas, o governo, tem que disciplinar, Mas isso é bem assim. Agora, por quê? Nós somos disciplinas, daí nós somos disciplinas. Nós somos disciplinas. Agora, nós somos disciplinas. Tudo disciplinas, com as ordens, com as decisões que a gente fazer. Nós somos disciplinas. Nós somos disciplinas. Agora, na Ruma, nós temos uma questão, será que a ameaça é real, a dunia, o que é implementado? Aqui, nós vamos jogar a política na Ruma. Então, a atitude do governo, se não tem que ler a unidade, nós temos uma questão, porque a Ruma, nós temos uma questão, porque a Ruma, nós temos uma questão, porque a Covid-19 estamos no Timor, se inventa, depois implementa o estado de emergência, para também o interesse político Ruma, e nós temos dúvidas. Enquanto o desentendimento não acontece entre a equipa centro e integrados estão de crise, o Ministério da Saúde e a Loura, o Rua Fulana Abril, onde amou-se confusão e a público, com abadados Covid-19 e a Timor-Leste. Lolita Cabral, Tito Livio, GmN.